Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ronaldo na área, vídeo novo aqui no canal, alô meninas, alô meninos Gente, hoje o negócio foi sério, tá acontecendo algo que eu realmente não imaginei que ia acontecer, entendeu? Mas ontem eu recebi mensagem de texto, texto, depois eu liguei pro ex-namorado do Gugu pra conversar com ele Porque ele me mandou uma mensagem assim, bem alterada por algo que aconteceu Vocês já viram aí no título do vídeo que foi uma ameaça de morte, gente Pois é, eu vou falar pra vocês a partir de agora então, nesse vídeo, o que realmente aconteceu Vou mostrar o texto, vou mostrar o áudio também que o ex-namorado do Gugu me enviou Pra que vocês vejam que já tá dando confusão, entendeu? E já tá rolando polícia também no meio, porque isso é uma coisa séria, né? Ninguém pode estar ameaçando a outra pessoa de morte dessa maneira, entendeu? Bem, mas antes de começar o vídeo, já deixa aí o seu like, deixa o seu comentário também E compartilha o vídeo também pra que outras pessoas possam ficar sabendo do que tá acontecendo É muito importante que você aperte o sininho pra que você receba as notificações quando sair vídeo novo aqui no canal Gente, pois é, isso aconteceu ontem Ele me mandou uma mensagem falando Ronaldo, eu tô preocupado, me ligaram aqui Me ameaçando de morte, falando quem eu sou Onde eu moro, onde eu trabalho Porque essas informações são fáceis de conseguir, entendeu? Só que eu pensei o seguinte, galera O ex-namorado do Gugu tinha me falado também o seguinte Ronaldo, você não é a única pessoa que sabe disso Tem algumas outras pessoas no meu meio de convivência Alguns amigos que sabem dessa história Aí eu fiquei pensando comigo, gente Provavelmente alguns desses amigos, né? Uma pessoa, talvez várias Deixou vazar essa informação E já está chegando a outras proporções, entendeu? Eu fiquei preocupado, né? Porque Quando se fala de morte, de vida, essa coisa toda A gente tem que ficar preocupado, né? Porque Imagina só Principalmente aqui no Texas Que é um estado onde tem muita arma de fogo Aqui todo mundo tem arma de fogo E Pra um louco chegar matando alguém assim Só porque Ele está fazendo declarações Que às vezes não está agradando a todo mundo É preocupante, gente Bem, eu vou colocar o texto que ele me enviou primeiro Ontem à tarde Vê aí o texto Dá uma olhada aí no texto Pra você ver Vocês viram o texto? Pois é Já já vou mostrar pra vocês o áudio que ele me enviou Porque Eu senti na voz dele Aquele nervosismo Aquela aflição, entendeu? Bem, ele já sabia que isso ia dar muita repercussão, né? Porque O vídeo Que eu divulguei Primeiro, né? Falando sobre a entrevista Viralizou nas redes sociais Já está indo já pra quase 800 mil visualizações E isso não é pouco, né gente? Isso é muita repercussão, entendeu? Eu não posso falar pra vocês ainda Mas um ex-polegar Um ex-cantor do grupo Polegar Tá entrando em contato comigo Tentando falar comigo Eu recebi um e-mail dele Vou responder E... E depois eu conto pra vocês Né? Qual é a ideia Por quê Qual a razão desse e-mail E... Mas tá pegando fogo essa situação Gente Olha Eu queria dizer pra vocês também o seguinte Que A entrevista Tá confirmada Tá? Pra segunda-feira agora Né? O ex-namorado do Gugu Até o exato momento Não me falou Pra não publicar Então Eu imagino que Continue de pé Então A decisão que ele tomou Né? Para que eu possa publicar a entrevista Aqui no canal Gente Eu vou mostrar pra vocês agora O áudio Que o ex-namorado Do Gugu Me enviou Escuta aí Ronaldo Cara Acabei de receber uma ligação aqui E a pessoa falou em português comigo Perguntou meu nome Eu falei Ela começou a dizer Que sabia quem eu era Que meus dias estão contados Que ele sabe Que eu tô falando do Gugu E sabe Onde eu moro Até onde eu trabalho Ronaldo Eu tô tremendo aqui Cara E agora O que que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer Um boletim de ocorrência Tô preocupado com isso O cara me ameaçando de morte Entende? Eu vou aproveitar Eu já tô aqui na rua Perto da delegacia Aqui Eu já vou aproveitar E vou fazer um boletim de ocorrência Entende? Porque Isso é complicado Não pode estar acontecendo Então, vocês ouviram o áudio aí Então essa é a situação, gente Depois Que eu Recebi esse áudio Eu liguei pra ele Eu conversei com ele Tentei acalmar ele E Ele mesmo disse Na mensagem de áudio Que ele Iria fazer Um boletim de ocorrência Ele não me enviou Cópia do boletim de ocorrência ainda Não sei se realmente ele fez Mas eu orientei ele E falei com ele Eu acho que você Pra sua proteção Você deveria realmente Fazer um boletim de ocorrência Porque Existe muita gente Ruim nesse mundo Entendeu? E Ficamos nessa De ele Fazer o boletim de ocorrência E se proteger Ele Não me disse Pra cancelar a entrevista Ou pra Deixar pra postar a entrevista Em outra Outra data Por enquanto Tá tudo confirmado Segunda-feira Então eu vou estar postando Essa entrevista E Sem essa entrevista No ar Já tá dando Essa repercussão toda Imagina Quando Essa entrevista for ao ar Vai dar uma confusão Mas a verdade tem que ser dita E Mais uma vez Não é pra denigrir a imagem do Gugu Porque todo mundo sabe Gente Que o Gugu Tinha Relacionamentos Fora do Do relacionamento Com a esposa dele Isso é algo que Todo mundo sabe Você olha aí Nas redes sociais Tem Milhares Dezenas Centenas de vídeos Falando sobre o Gugu Entendeu? Não é algo que Eu estou fazendo É algo Que É real Eu conheço Muita gente São Paulo Da televisão Esse pessoal todo Fala pra mim Ronaldo É verdade Aqui também Ele Saia com A Com A meninada A molecada Né? Com Com os caras Que ele gostava Entendeu? Então Não é um segredo Pra ninguém Então é isso A informação que eu queria Passar pra vocês Tá? O ex-namorado do Gugu Nem apareceu ainda A cara dele No vídeo E já tá sendo Ameaçado De morte Né? Apareceu um louco Aqui em Houston Pra matar o cara Né? Fala sério Então é isso gente Segunda-feira então Entrevista No canal Fiquem ligados Deixe like Comentário E compartilhe o vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Porque aqui É só bomba